Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática Culturologia Jurídica e as contribuições do texto hoje são do professor Miguel Reale, que vai trazer informações importantíssimas para conhecermos um pouco mais sobre este tema. Vamos então ao nosso primeiro slide. Realizando o estudo dos valores que determinam a experiência jurídica e marcam o significado da experiência histórica do direito, surge um terceiro problema, que é de ordem filosófico-histórica. Toda esta parte poderia ser resumida nestas perguntas. Que sentido tem a história do direito? Será impura perda o esforço multimilenar do homem através do tempo, fundando instituições, renovando institutos, elaborando códigos? Que fatores condicionam a concreção histórica do justo, e que se poderá afirmar dessa condicionalidade, nas suas exigências ideais? O que acontece no mundo jurídico será o resultado arbitrário de atos de homens singularmente dotados de inteligência e de vontade? Ou haverá, em última análise, uma tendência dominante e vinculadora no processo histórico do direito? Marchamos para um crescendo de liberdade ou, ao contrário, nosso destino é uma igualdade amorfa? Qual o destino do homem vivendo a experiência do direito? Aqui o texto levanta questões profundas sobre a natureza e o propósito histórico do direito, inserindo-se em um contexto filosófico-histórico. O autor questiona o sentido histórico-jurídico, ponderando se o esforço humano ao longo de milênios na construção e renovação de instituições e códigos possuem um propósito significativo, entrando basicamente dentro desta perspectiva. Vamos então ao nosso próximo slide. São problemas palpitantes que nos colocam sem em contato com a experiência histórica, com os valores da sociologia e da teoria do Estado. Não se trata, notemos bem, de fazer-se um estudo de história do direito, estabelecendo conexões entre fatos jurídicos no tempo ou buscando uma explicação genética dos acontecimentos jurídicos. Trata-se de receber os dados que o historiador do direito fornece, para indagar de seu sentido ideal, de seu significado essencial, não apenas na órbita de uma experiência particular, mas na totalidade da existência do homem. Importará, por exemplo, saber se existe continuidade no processo da experiência jurídica ou se está é partida por ciclos históricos, isolados uns dos outros. Volvendo os olhos para o passado, vemos, por exemplo, a experiência jurídica romana, começando com um formalismo primitivo, balbuciando as primeiras regras rituais míticas, paulatinamente, se aprimorando até os frutos insuperados do período clássico. Aqui o autor aborda a relevância de se enfrentar questões significativas relacionadas à experiência histórica, aos valores da sociologia e da teoria do Estado. Destaca-se a distinção do objetivo em relação aos estudos tradicionais de história do direito, pois não se propõe estabelecer meras conexões cronológicas ou explicações genéticas dos eventos jurídicos. Vamos então ao nosso próximo slide! E se outros processos do direito se sucedem, como o da Idade Média e o da Era Moderna, poder-se-á declarar que a história do direito é formada de ciclos culturais estanques, separados uns dos outros, ou haverá, apesar de tudo, ligando tais experiências, um patrimônio comum, transferido de geração em geração? Haverá uma lei de progresso marcando a evolução jurídica total ou há crises e retornos como traços inevitáveis na experiência do justo, no evolver das civilizações? A esta terceira parte damos o nome de culturologia jurídica, porque é, no fundo, a vivência do direito como cultura, como esforço humano de conquista-se e de preservação daquilo que se concebeu ou se sentiu como valioso. Poder-se-ia também denominar a esta parte de axiologia histórico-jurídica, porque se trata, em síntese, de um estudo de filosofia da história do direito, que se não deve confundir com o da história da filosofia do direito, nesta refletem-se as questões postas pela primeira. Aqui o texto explora a complexidade da história do direito ao questionar processos jurídicos como os da Idade Média e da Era Moderna. Formam ciclos culturais isolados ou se há um patrimônio comum que se transfere entre gerações. A indagação sobre a existência de uma lei de progresso na evolução jurídica ou crises, efetivamente, de retornos inevitáveis. Destaca-se a natureza dinâmica e desafiadora de experiências do justo no curso das civilizações. Portanto, a história do direito, ela passa a ser extremamente importante dentro desse contexto. Vamos então ao nosso próximo slide. É muito fácil confundir o ponto de vista do historiador ou do sociólogo, nesta matéria, com o do filósofo do direito, mas uma coisa é a história e outra a filosofia da história. É claro que um historiador, cuidando de um problema cultural, tendo como objeto de indagação a própria experiência humana, não pode deixar de ter uma atitude filosófica. Não se cuida do homem sem o prisma da filosofia. Poderá ser uma atitude filosófica vacilante ou, então, primária, mas haverá sempre uma implicação filosófica em todas as cogitações sobre os problemas humanos. O historiador pode deve, sem me suma, ter sua compreensão filosófica dos fatos humanos, mas não é o cunho de sua tarefa, o objeto próprio de sua pesquisa. O historiador examina os fatos em sua singularidade e também no seu sentido de conexão com os ciclos culturais, mas não os integra, enquanto historiador, em uma unidade de sentido, como elemento compreensivo do universo e da vida. O texto aborda a distinção entre o ponto de vista do historiador, do sociólogo e do filósofo do direito, ressaltando a diferença entre a história e a filosofia da história. Destaca-se, de forma inevitável, a presença de uma atitude filosófica no trabalho do historiador ao lidar com problemas culturais e investigar a experiência humana que se transfere a partir das normas. Vamos, então, ao nosso próximo slide. Há, portanto, complementariedade entre esses pontos de vista, mas é necessário que se distinga entre o estudo do direito feito pelo historiador e o elaborado pelo filósofo. Eis aí, portanto, como dividimos a filosofia do direito, conservando algo das discriminações tradicionais, mas alterando-as em alguns pontos básicos, notadamente na parte em que não destacamos o conceito do conteúdo da experiência social e procuramos dar novo sentido à ligação apresentada por Stamler, formalismo à parte, entre o conceito e a ideia do direito. Desejamos, para concluir, lembrar, a propósito da divisão ora apresentada, que muitas vezes um problema volta a ser estudado pela parte seguinte, porque é impossível querer catalogar os assuntos filosóficos como quem corta fatias de uma coisa corpórea, distribuindo-as separadas umas das outras. Será impossível, por exemplo, tratar do problema da justiça sem envolver aquilo que já se indagou na epistemologia jurídica e, muitas vezes, no estudo da ideia de justiça, deveremos fazer referências a problemas da culturologia jurídica. O texto destaca a complementariedade entre os pontos de vista do historiador e do filósofo na abordagem do estudo do direito, ao mesmo tempo em enfatizar a necessidade de distinguir entre essas duas perspectivas. A divisão proposta na filosofia do direito mantém aspectos das discriminações tradicionais mas introduz alterações especialmente entre a relação do conceito e da ideia, do direito, efetivamente, afastando-se do formalismo e buscando uma nova interpretação para o processo constituído a partir da norma. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre este tema. Nos encontramos no nosso próximo vídeo! Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos.